Você sabe porquê que eu gosto da igreja? A primeira razão pela qual eu gosto da igreja É pelo simples fato De que Cristo gosta da igreja Eu gosto da igreja Porque Cristo gosta da igreja No versículo 18 Ele falou assim para Pedro Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Jesus não disse Vou edificar a igreja Jesus não disse Vou construir a igreja Jesus não disse Vou frequentar a igreja Jesus não disse Eu vou tolerar a igreja Jesus não pediu Para outras pessoas construírem a igreja Ele falou assim Eu vou Edificar A minha 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 Igreja Isso significa De que ele gosta muito da igreja Aliás Ele ama a igreja Ele ama tanto a igreja Que ele trata a igreja com muito carinho Com muito amor Com muito respeito Ele chama a igreja de gloriosa Ele chama a igreja de noiva Ele chama a igreja de esposa Ele fala que a igreja não tem mácula Ele fala que a igreja não tem ruga Ele fala que a igreja é irrepreensível Ele chama a igreja de pomba minha Ele chama a igreja de mulher formosa Ele chama a igreja de jardim fechado Eu já vou chegar lá Mas é tanto amor No tratar de Cristo Porque como é que ele pode chamar Uma igreja santa Cheia de pecadores Como é que ele pode chamar Uma igreja irrepreensível Se eu preciso todos os dias Ser corrigido